Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o final de semana de vocês tenha sido abençoado por ele. Gente, quero conversar com vocês hoje um assunto que é importante, é importante que você entenda para você explicar para outras pessoas. Por isso que eu trouxe esse assunto aqui, porque muita gente tem dito assim, e eu já vi no Twitter, pessoas que apoiam o Bolsonaro, dizendo, olha, mas a inflação, ó, o governo... Gente, a inflação é um fenômeno mundial e eu vou mostrar para vocês aqui. Antes eu só queria pedir a você que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que deixe o seu like, que compartilhe os vídeos, mostre para os seus amigos, porque é realmente muito importante, gente, muito importante mesmo. Precisamos mostrar essas coisas, porque senão fica a narrativa da grande imprensa, e eu vou usar fontes da grande imprensa para mostrar para vocês que eles acusam o presidente e eles mesmos mostram que a culpa não é dele, tá? Vamos lá, vou pôr na tela aqui algumas coisas. Primeiro de tudo, uma lista dos países que tem inflação no mundo. Vocês vão ver que a coisa no Brasil não está tão ruim quanto dizem, né? Tá aqui, ó. Venezuela, Sudão, Líbano, Suriname, Síria, Argentina, Zimbabue, Irã, Etiópia, Angola, e uma série deles, tá? E aqui você vai encontrar o Brasil. 9,68 nos últimos 12 meses, tá bem? Você vê que a lista segue, são poucos os países que tem pouca inflação, tá? Tem a inflação aí controlada, e alguns tem deflação, o que também é ruim para a economia, tá? Não é algo bom. O certo seria um equilíbrio. Um pouquinho só, pouca coisa de inflação, como nós vimos ali em alguns países. O que que acontece? Estamos tendo escassez de produtos no mundo todo, e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, vamos mostrar outros países aí e o cenário mundial. Tá aqui, ó. Dizem que somos a nova Venezuela. Brasileiros contam como sobrevivem a pior crise da história do Líbano. Tá aqui, ó. 1 do 7 de 2021. Tá bem? 1 do 7 de 2021. Não está tão distante de onde nós estamos. Estamos no mês 9. Falta de mão de obra afeta a cadeia de alimentos no mundo todo. A pandemia de coronavírus foi um dos fatores para a escassez de mão de obra em muitas partes da economia. O que vocês vão ver aqui? Essa foto. Você vai olhar e vai pensar assim, nossa, é a Venezuela. Nossa, a Argentina. Não, é algum país da África. Não. Europa. Olha só. Escassez de alimentos. Tá aqui, ó. Fruta fresca. Vazio. Olha as prateleiras vazias. A mulher olhando aqui. O que que eu vou comprar? Não tem nada. Aonde que é, ó. Em Cardiff, no Reino Unido. Ele que estava reunido com Bolsonaro hoje. País do Boris Johnson. Tá aqui. Escassez de alimentos. E não é só alimentos que estão faltando, mas isso aqui é um dos exemplos, ó. A falta de mão de obra abala cadeias de suprimentos de alimentos no mundo todo. No Vietnã, o exército está ajudando na colheita do arroz. Olha só. No Reino Unido, agricultores jogam leite fora porque não há caminhoneiros para coletá-los. Grãos de café robusto do Brasil levaram 120 dias para serem colhidos este ano, em vez dos 90 habituais. Nos Estados Unidos, frigoríficos buscam atrair novos funcionários com relógios da Apple. Enquanto redes de fast food aumentam os preços de hambúrgueres e burritos. Não é um fenômeno Brasil. Por isso que quando algum tonto do MBL, algum tonto da esquerda vier dizer, olha, a inflação é culpa de Bolsonaro. Claro. Mostra isso aqui para eles. Muitos deles não estão mal intencionados. São enganados mesmo. Então, cabe a nós abrirmos os olhos dessas pessoas. Por isso que eu digo a você. Mostre. Compartilhe o seu conhecimento com eles. Se a pessoa não quiser ouvir, aí é problema dele já. Mas você fez a sua parte. Vamos lá. Temos mais, ó. Crise no mar. Entenda a escassez de contêineres que afeta os produtores no mundo todo. Trabalhadores rurais dos setores de algodão e carne reclamam do frete caro. Nossa, enroscou. E perda de oportunidades devido à demora dos envios. Motivada pela demanda crescente de grandes exportadores como Ásia, Estados Unidos e Europa. Tá aqui, ó. É só você ler. Tá no G1 aqui. Eu tô usando fontes. Tô usando fontes. Da própria grande mídia. Pra mostrar pra vocês que eles mentem quando dizem que é culpa de Bolsonaro. E eles se desmentem mostrando essas coisas. Tá? Tá aqui, ó. Temos mais. Vejam só. McDonald's suspende venda de milkshake na Inglaterra por falta de produtos. Cerca de 1.300 unidades da rede de fast food McDonald's no Reino Unido foram forçadas a parar de vender milkshakes por conta da escassez dos produtos. Outras redes também foram afetados pelo desabastecimento que ocorre devido à pandemia de Covid-19 e ao novo acordo do Brexit. Tá aqui, ó. Tem mais. Brasil vive inflação de escassez pela primeira vez desde o plano real, dizem economistas. Agora vejam só. Reparem na palavra. Inflação de escassez. É porque está faltando. Tá? Está faltando. Não é simplesmente porque os empresários querem subir os preços. Não. Claro que eles aproveitam e sobem os preços. Está tendo mais procura pelo produto dele. Está mais difícil de produzir. Provavelmente está mais caro. Ele vai subir os preços. Ele não vai absorver o custo só para agradar. Isso não é... É fato. O IPCA 15 de 0,89 registrado em agosto foi o pior para o mês nos últimos 18 anos. Economistas entendem que o resultado revela um cenário inédito. Pela primeira vez desde a adoção do plano real, Brasil enfrenta a inflação motivada por escassez. O problema é mais percebido especificamente na indústria automotiva, onde os prazos para entrega de novos carros ultrapassam 120 dias. Isso tem aquecido, por consequência, o mercado de usados. Para reduzir os atrasos, veículos têm chegado ao mercado sem acessórios. Agora, vejam bem. Eu recomendo a vocês. Não precisam acreditar em mim. Entrem no Google, ou no DuckDuckGo, ou no buscador favorito seu, tá? E digite lá o modelo do carro que você tem e o ano. E veja a tabela FIP dele. O quanto era e o quanto está. Você vai notar que houve um aumento, em muitos casos, até em alguns modelos absurdos. O modelo do meu carro aumentou cerca de 11 mil reais. O valor da tabela dele. Por quê? Como está faltando carros novos, estão procurando mais carros usados. Isso faz o preço subir. Maior demanda, menos oferta. O preço sobe. Isso é fato. Acontece sempre. É uma lei do mercado. Não é culpa de Bolsonaro, gente. Isso que tem que ficar claro. O que está acontecendo não é culpa de Bolsonaro. É um fenômeno mundial. Não é só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, cerca de 42% a inflação de carros usados lá. O preço do carro usado nos Estados Unidos subiu cerca de 42%. Para vocês entenderem. E não é culpa do Bolsonaro. É culpa da escassez. É culpa das políticas públicas. Vejam só. Eu vou falar desse modo para que não me censurem aqui no canal. Mas é culpa das políticas públicas adotadas por governadores e prefeitos para o combate da pandemia. Vocês vão entender qual é a política, né? Aquela de não ir trabalhar? Pois é. Essa aí mesmo. É isso que está causando no mundo todo isso aqui. E não é só no Brasil. Eu estou dizendo governadores e prefeitos no caso aqui do Brasil. Mas os governantes no mundo aí em geral. É culpa deles. Culpa da hipocrisia deles. Dizendo que estavam pensando no povo. Quando na verdade eles estavam lascando com o povo. Quem paga a conta? É o mais pobre. Para uma pessoa rica. Vamos pôr aí uma pessoa que tem na sua conta um milhão de reais. Vamos pôr assim. Eu sei que hoje um milhão de reais não é uma pessoa rica. Mas vamos pôr um milhão de reais. Para ele, se o arroz estiver dez reais ou cinquenta reais, tanto faz. Ele não vai sentir o impacto. Para uma pessoa que ganha dez milhões de reais por mês, um milhão de reais por mês, duzentos mil por mês, o arroz estando a cem reais o pacote de cinco quilos, para ele não vai fazer diferença. Ele vai ter o dinheiro para pagar. E não vai afetar o bolso dele em praticamente nada. Mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, se o arroz estiver a cinquenta reais, e ele usa lá dois, três pacotes por mês, já pesa muito no bolso. Quem está pagando a conta? É ele. Ele vai sentir. Ele vai reduzir o consumo. Ele vai falar, olha, não está dando para comprar arroz, vamos tentar uma outra coisa, vamos comprar farinha de trigo, fazer um pão. Vamos alternar o cardápio aqui, porque só arroz e feijão não está dando. Está muito caro. A mesma coisa acontece com a carne, com o frango, com o peixe, com frutas, verduras, legumes. Esse pessoal que é rico não vai sentir. Por isso que eles estavam um pouco se importando. Falando que tem que fechar a economia mesmo. Eles continuaram ricos. Quem está mais pobre não são eles. Quem está mais pobre é o pobre. Porque a inflação corrói o poder de compra do salário do pobre. Do salário do rico, ele vai continuar comprando do mesmo jeito. Ele vai continuar assando a picanha dele no final de semana. Ele vai continuar fazendo churrasco dele, andando de barco. Não vai estar nem aí. Para ele, está tudo bem. Mas quem paga a conta dessas políticas públicas e está pagando agora, somos nós, que somos mais pobres. Nós sentimos o impacto no bolso. Nós sentimos lá quando nós vamos comprar o arroz, quando vamos comprar o feijão, quando vamos comprar uma mistura. Aí nós sentimos o peso da política adotada por governadores e prefeitos. O governador está pouco se lixando. Além dele ser rico, o governo do estado compra tudo necessário para ele. Então ele está cagando e andando. Ele não está ligando. Prefeito, idem, não estão ligando. Se apertar a coisa na prefeitura, ele vai falar o quê? Não, corta a merenda. Vamos diminuir a merenda. Vamos diminuir a variedade da merenda. Ele vai fazer isso. Ele vai estar pouco se lixando. Aqui, corroborando a notícia anterior, que o Brasil vive uma escassez, uma inflação de escassez pela primeira vez, desde o plano real. Inflação só recuará em 2022, a ponta ata do Banco Central Europeu. Na França, a fome aumenta entre os jovens. Primeiro mundo. E a fome entre os jovens aumentou. Nunca vi algo assim, a escassez global de produtos que ameaça o mundo e o seu bolso. É difícil de imaginar que nos Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, exista a escassez de produtos. Mas para comprar um carro novo, móveis ou materiais de construção deixou de ser uma tarefa fácil no país. Em muitos casos, os consumidores precisam esperar por meses antes de conseguir o produto que estão buscando. Isso porque o congestionamento de contêineres nos principais portos do mundo está provocando interrupções intermitentes nas cadeias de abastecimento. Como muitas empresas mantêm estoque mínimo com o objetivo de reduzir custos, quando situações como essas ocorrem, elas ficam sem a quantidade necessária de produtos para atender a demanda. Está aqui, Estados Unidos, a maior economia do mundo e sofre com escassez também, com inflação. A inflação do carro usado nos Estados Unidos já está batendo 42%. Por quê? Está faltando veículos novos para serem entregues. Falta semicondutores. Diversos acessórios necessitam de semicondutores. Os carros, com cada vez mais tecnologias, precisam mais de semicondutores, mais de chips, de diferentes modos. E isso atrasa. Por quê? Não vai trabalhar. Estamos pensando em proteger vidas, como dizia aqui em São Paulo. E o que ele fez na primeira oportunidade? Olha, nós vamos proteger vidas aumentando o imposto. Vamos aumentar o imposto da carne, do ovo, do frango. Vamos aumentar o imposto dos produtos, da cesta básica. Aí, quando dizem que ele aumentou o imposto, ele fala cinicamente assim, eu não aumentei impostos. Nós apenas retiramos os incentivos fiscais. A culpa do combustível alto não é do ICMS. O ICMS corresponde a quase 40%, mas não é culpa dele. É isso que ele fala, que ele prega e que a mídia mostra para você. Mas basta ter um pouquinho de senso e questionar um pouquinho só que você vai entender. Por isso que é tão importante, gente, que você mostre para os seus amigos, para os isentões ou para aquelas pessoas que muitas vezes, bem intencionadas, dizem assim, olha, a culpa é do Bolsonaro, mas não sabe nem o que está falando. Então, cabe a você mostrar a realidade para essas pessoas. Eu sei que é difícil, sei que é chato pra caramba, mas temos que fazer, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos aí e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.